Eu andrei vestido e armado, com armas de sonjós. Sonjós, vai por nós. Diz que a fábrica vexou. Já não nos pode desistar. Por que não voltas lá para casa? Só não terá-nos cá e mortos, Jorge. Estou indo embora para o Brasil com o Valde. Eu vou levar o Nelson comigo. Vai, vai, vai. Eu lamento imenso, mas os trazos já foram todos atingidos. A próxima visita que vai ter vai ser entre os meus colegas. E, a partir daí, eu não posso fazer mais nada. Os empregados já não recebem ordem há seis meses. Eu tenho negociações de vender um camião ou dois para agregar dinheiro para vos pagar. Isto é um trabalho simples. Mais cobras, mais ganhos. E chego daqui agora bem sozinha, porque é para casa que ela não morre. é para não mudar ele, é, é. É atrasado com os palmeiros. Está aqui o dinheiro. Com o que é o dinheiro? É isso aí, Nero. Eu vou me matar. Eu vou me matar.